Cara, se eu tivesse aplicado remédio à coxunilha antes, que você falou comigo, eu acho que tinha tido um aproveitamento melhor, mas agora eu não uso produto químico para coxunilha mais não. Rapaz, que produto é bom, hein? O que eu passei para coxunilha? Hoje no vídeo eu quero falar para vocês sobre o Jonas e o Adênis, que me pediu uma orientação sobre produtos defensivos, que é um fungo entomopatogênico. Mas utilizando esses fungos, pode ter um desequilíbrio ecológico? Ah, mas eu utilizei o boveiro aqui na minha lavoura e ele não funcionou. Então, dependendo desse micro-organismo, ele consegue fazer o controle de engarfonhotos. Engarfonhotos, todo mundo sabe que é um negócio muito grande, e mesmo assim eles conseguem estar fazendo o controle, cara. De preferência aí, fungicida. Não pode estar fazendo isso. Se você misturou algum outro produto químico, seja lá o que for, você vai estar anulando ele. Hoje no vídeo eu quero falar para vocês sobre o Jonas e o Adênis, que me pediu uma orientação sobre produtos defensivos. E eu indiquei, claro, o boveiro, cara. E eu vou mostrar para vocês aqui o áudio de cada um deles, falando sobre o resultado que teve lá na lavoura deles, hein? Utilizando apenas o boveiro, sem misturar aquele monte de defensivo junto, hein? Ali só foi mesmo o boveiro mais a água, mais nada. Mas antes de falar sobre isso, eu quero mostrar para vocês aqui alguns números do canal, né? São bem expressivos. Nesses últimos 30 dias, o canal Café com o Nilan Agro, teve mais de 66 mil visualizações, tanto em vídeos grandes, como também os vídeos short. Mais de 920 horas assistida em 30 dias, é bastante coisa. Mais de 200 inscritos, né? Nesse um mês aí. E desde o início do canal, aquele primeiro vídeo que eu coloquei aqui na plataforma, até o último, já acumulou mais de 900 mil visualizações. Isso mostra que o canal está crescendo, né? Tudo por conta de vocês. Vocês que tiram aí 5, 10 minutinhos para estar vendo o vídeo aqui, isso só faz fortalecer e crescer o canal. Mas desde já eu peço a vocês muito obrigado. Acredito que o conteúdo que está sendo mostrado aqui é bom. Eu recebo muitos elogios, né? Muitas pessoas acabam comentando que o conteúdo foi uma aula. Eu fico muito grato por isso. Lembrando que eu sou meeiro. Nós trabalha aqui debaixo de sol, debaixo de chuva. É formiga, é aranha, é escorpião, é cobra, um monte de coisa, cara. A gente vê quase todos os dias esses animais pensonhentos. Cara, o risco aqui é gigante. Vale lembrar também que eu não sou agrônomo, beleza? Apenas um trabalhador rural que passa por mil e uma coisa. Antes de falar sobre o Bovéria, de novo aqui no canal, acho que tem mais de seis vídeos aqui. São bem resumidos, bem completos. Eu mostro aqui na prática também como está aplicando ele. Antes de falar um pouquinho sobre ele, eu quero mostrar para vocês o áudio do Jonas. O Jonas que fez uma aplicação lá na lavoura dele no mês de dezembro. Acho que depois do dia 20 ali. E, cara, escuta aí. E aí, tudo bom? Rapaz, que produto é bom, hein? O que eu passei para a coxunilha ou o Bovéria lá? Você está doido? O trem acabou acho que uns 90% aqui. Pegou uns dias bons de chuva, semana, semana passada. Nós temos uns 20 dias que eu apliquei ele, 25 dias. A pauta ainda fez o efeito de filé, hein? Teve mais conversas aí com o Jonas. E nos outros áudios, ele fala que passou dez dias depois, ele fez uma nova aplicação via foliar. O que ficou para trás ali, aquela porcentagem mínima, né? Acabou de derrubar com o resto do produto. Cara, e isso aí, quando ele me mandou o áudio falando que deu certo, né? O resultado foi bom. Eu fiquei muito feliz, porque a gente aplica aqui também, cara. E a gente vê o mesmo resultado, né? A gente não vai aplicar um produto para que ele não funcione. É caro. Imagina você aplicar três, quatro produtos, cara. De vez e não funcionar, eu recebo várias mensagens de várias pessoas do Brasil todo aí falando que aplicou três, quatro produtos e não tiveram resultado. Agora, ouve o áudio do Adênis, né? Ele é de Nova Veneça, aqui pertinho, né? Do município de Jaguaré. Olha só o que ele falou. Boa tarde, Alessandro, hein? Te mandei o vídeo aí do café que o Sol fez e o vídeo da coxonila aí, ó. Cara, se eu tivesse aplicado remédio à coxonila antes que você falou comigo, eu acho que tinha tido um aproveitamento melhor, mas agora eu não uso o produto químico para a coxonila mais, não. O trem resolve mesmo, tá, Boa Vera, tá? Eu vi o resultado aí perfeito. Pena que derrubou um pouco de café, não teve jeito, né? Mas, assim, se deixa aí, ia ficar um estrago, né? Na lavoura, mas graças a Deus o trem resolveu mesmo. Boa Vera realmente resolve. O Adênis, cara, ele aplicou um monte de produto. É, ele gastou um dinheirão, cara, com um monte de produto aí. E depois que ele aplicou o Boa Vera, vocês viram aí no áudio, e segundo ele, não vai estar utilizando mais produto químico. É apenas o Boa Vera. É aquilo que eu sempre falo. O que adianta estar aplicando aí três, quatro produtos e ele não funcionar? Fica caro no final. A praga vai devassar a lavoura. É produto biológico, não agride o solo. Ele não tem nada a ver com produto químico. Nossa, nada a ver mesmo. Ele é o contrário. Ele enriquece o solo, com mais micro-organismo ali. Para poder entender melhor, vou estar te explicando aí de uma forma bem simples. Que é um fungo entomopatogênico. Vou pôr aqui na telinha aqui, ó. Ento significa inseto. Patogênico, aquilo que causa doença. Então, são fungos que causam doenças em insetos. E são fungos que vão estar infectando a praga. Qual é a praga? A coxonilha, a broca, o percevejo, o bicho mineiro, a largatinha de roseta. Diversas outras pragas. Esses fungos, a balvera baciana, junto também com o metarriso, eles conseguem controlar mais de 300 insetos. Dependendo desse micro-organismo, ele consegue fazer o controle de garfonhotos. Garfonhotos, todo mundo sabe que é um negócio muito grande. E mesmo assim, eles conseguem estar fazendo o controle, cara. E se dá pra poder perceber que o fungo realmente é poderoso. É assim que é controlada as pragas, tanto do café, do milho, da soja, pecuária, hortaliças, qualquer outra agricultura aí. Os agricultores que utilizam micro-organismos vivos nas suas lavouras, eles vão estar fazendo o controle biológico. Quando a pessoa utiliza um produto químico, tudo bem que ele funciona, funciona muito bem, né? Faz o controle filé. Mas dependendo também, não consegue estar fazendo o controle, porque tanto um inseto como também um fungo, ele ganha uma resistência mais tarde, né? De tanto aplicar aquilo ali, ele já ganha uma resistência. É igual remédio, né? A pessoa vive tomando aquilo ali e chega uma hora que não faz mais efeito na pessoa. E é por isso que quando o cara vai no médico, faz a troca do remédio. Vai pra um outro, pra poder continuar fazendo efeito. E nessas trocas de defensivo, o solo vai ficando cada vez mais pobre, né? E vai ficar mais pobre em micro-organismo, mais pobre em insetos. Tem vários insetos que combatem outros insetos. E aqui nessa matéria orgânica tá cheio de outros insetos que fazem um bem tremendo ao café. Não só o café, mas outras agriculturas também, né? E quando utiliza algum produto defensivo, químico, ele vai acabar eliminando esses insetos bons também. Mas utilizando esses fungos, pode ter um desequilíbrio ecológico? Não, de forma nenhuma, cara. É zero. Ele é ambientalmente seguro. Ah, mas e pro cara que tá aplicando? Pode ser perigoso? É, pra poder tá aplicando os produtos, a pessoa tem que fazer o quê? Utilizar os IPIs, né? Nas pesquisas que tem sobre esses fungos, o risco pra poder infeccionar uma pessoa é zero. Mas é bom tá utilizando os IPIs de segurança. O Jonas mais o Adênis, né? Eles me pediram opinião aí sobre esse produto. Eu falei certinho pra eles como tá aplicando. Não misturar produto defensivo, químico, nenhum, na mistura ali, pra poder tá aplicando junto. Não faça isso. É só misturar no meio da água, né? O Bovera ali é 120, 140 gramas, ou até mesmo 100 gramas. Depende muito do tamanho do pé de café. Aqui é uma lavoura nova, tá vendo? Tem dois anos e dez meses. A gente utilizou aqui 100 gramas por bomba de 20 litros. E esguinchamos no tronco do pé de café. Foi no tronco, tá galera? Não foi na folha e não foi aqui no chão. Foi aqui no tronco, ó. A gente utilizou 100 ml. Então nessa 100 ml aí, caiu pra cada pé de café em torno de meia grama, né? Você pode ver que o pé de café, o tronco dele, ó, tá verde. Olha aqui, ó. Tá verde. Isso aqui ainda é o Bovera que tá aqui no meio. Depois que esse Bovera evolui, ele fica assim, ó. Então tem um restinho aqui ainda. A gente aplicou no início de novembro, a gente já tá em fevereiro e tá sob o controle ainda. Ah, mas eu utilizei o Bovera aqui na minha lavoura e ele não funcionou. Se você utilizou o Bovera e ele não funcionou aí na sua lavoura, certamente algo de errado você fez. Ou você aplicou ele via foliar no dia de sol quente, onde a umidade tava muito baixa, né? Temperaturas de 39, 40, 45 graus. Isso é desfavorável para a Bovera basiana, como também pro metarriso. Ou se não, você fez uma aplicação no solo e não pode. Não é no solo que faz o controle, é no tronco do pé de café. Ou também, você misturou ele junto com algum outro produto químico, né? De preferência aí, fungicida. Não pode tá fazendo isso. Se você misturou algum outro produto químico, seja lá o que for, você vai tá anulando ele. No máximo ali, você pode tá misturando ele junto com fertilizante. Não tem problema nenhum. A gente faz isso aqui, mistura o Bovera basiana junto com fertilizante, o NPK, junto com macro, micro e aminoácido. E não interfere em nada na ação desses fungos contra as pragas. Olha só esse detalhezinho que eu vou falar aqui agora, hein? Presta bem atenção. Esses vendedor agrícola aí, esses mascates, que a grande maioria é mascate, o negócio deles é vender. Se você comprou um Bovera na mão deles, junto com um produto químico, e eles falaram da seguinte forma. Primeiro você aplica o Bovera, depois de 10 dias você aplica o químico. O Bovera vai anular. Não faça isso. Você vai perder o produto. E o Bovera, ele é muito bom. Tanto o Bovera como esse metarriso também. É top, cara. Se você misturou ele depois de alguns dias junto com algum outro defensivo, certamente você vai tá perdendo o produto. Até porque, cara, o efeito do Bovera contra esses insetos, ele dura muito tempo. Se o clima estiver bem favorável, é 120 dias, cara. E se estiver desfavorável, é 90 dias. São 3 meses, né? 3 meses, dependendo 4 meses. E se você misturar algum outro produto químico no meio dele aí, não dura nem 30 dias. Então é dinheiro jogado fora. E aqui a gente faz 3 aplicações no ano, né? Agosto, dezembro e março. São as épocas aí que a gente sempre vem aplicando. Mas devido ao ocorrido que aconteceu, a gente antecipou. A gente fez uma aplicação em agosto. A outra foi em novembro. Agora tá bem controlado. Certamente a gente vai tá aplicando novamente aí em março, o mês que vem. E aí, o que vocês acharam desses micro-organismos que fazem o controle sobre as pragas? Vai tá usando aí na sua lavoura pra ver se é isso tudo mesmo? Porque aqui a gente utiliza. O adenos também começou a usar. O Jonas. E acredito que muitos outros agricultores, vendo esse vídeo, vai começar a usar também. Porque realmente ele funciona, cara. Ele é brabo, é poderoso. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Obrigado também aquelas pessoas que gostam de tá me elogiando aqui. Falando que o conteúdo é muito bom. Obrigado também a você que tá inscrito. Que pertence a esse número de 3.170 inscritos aqui do canal Café com Nilão e Agro. E eu peço a você que curte aqui, ó. Deixa seu gostei. Se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha com seu amigo. Leve esse vídeo adiante, né? Pra mais pessoas. Pra que elas possam mudar de ideia. Começar a utilizar aí os produtos biológicos. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.